Eu trabalhei desde criança nas fábricas, tinha mais 13 anos, já trabalhava na fábrica, já realmente tentava colaborar, ajudar com os tios, com o pai e portanto tive uma vida muito dura. Rui Nabeiro morreu aos 91 anos vítima de doença no Hospital da Luz, em Lisboa, onde estava internado devido a problemas respiratórios. O homem do café tornou-se um dos maiores empresários portugueses, colocando no mapa Campo Maior de Porto Alegre, onde nasceu a 28 de março de 1931. Criou a Delta Cafés na década de 60, dando origem a um grupo empresarial que hoje lidera o mercado dos cafés em Portugal e em forte expansão nos mercados internacionais. Assumidamente de esquerda, entra na vida política e em 72 é eleito presidente da Câmara de Campo Maior. Foi ainda presidente do Sporting Clube da Terra Natal. Considerado um exemplo de cidadania e responsabilidade social, ao longo da vida, Rui Nabeiro nunca mudou o caráter humilde e deu emprego a grande parte da população da sua Terra Natal. Era encarado por muitos como o pai, morreu hoje, Rui Nabeiro, no dia do pai. O trabalhador que trabalhava comigo nunca esteve. Como eu hoje consigo realmente que as pessoas estejam felizes, eu já nessa altura fazia as pessoas felizes. Estava lá com a minha presença, com o meu caráter, e realmente as pessoas tinham respeito por mim. Estava lá com a minha presença, com o meu caráter,